Olá! Você tem um Minuto Pet? O quadro do canal O Mundo Pet com dicas e curiosidades do universo dos animais. Como reconhecer uma desidratação? Antes de falar sobre ela, deixe seu like e siga o canal. E lembre-se do nosso curso de primeiros socorros de cães e gatos. O link está na descrição. Bem, para a gente saber se seu animal está desidratado, podemos fazer alguns testes. O primeiro deles é verificarmos olhos e focinhos. Isso porque um animal desidratado pode ter o focinho e olhos secos. Além disso, você pode verificar a desidratação puxando a pele do animal. Se o animal estiver desidratado, essa prega voltará bem lentamente para o lugar. Já com o animal hidratado, ela volta rapidamente. Cuidado com cães com muitas dobras. E evite fazer esse teste na região da nuca, pois pode demorar a voltar a pele para o lugar. Além desse teste de desidratação, você também pode verificar a mucosa oral. Passe seu dedo gentilmente na gengiva do cão ou do gato. E se ela estiver molhada e lisinha, ele está hidratado. Se ela estiver seca, ele está precisando de líquido. Por fim, temos também o teste de preenchimento capilar, que é o tempo que o sangue demora para voltar para os vasos. Esse teste nós explicamos melhor no curso de primeiros socorros. Não deixe de se inscrever. Um grande beijo e até a próxima!